Agora é oficial galera, a Netflix acaba de soltar um teaser finalmente revelando a data de estreia da terceira temporada de Cobra Kai num vídeo sensacional no melhor estilo Johnny Lawrence. Ele mesmo foi lá e anunciou a data de estreia da terceira temporada que foi antecipada e agora será no dia 1º de janeiro de 2021, olha só, isso sim que é um ano novo galera, mas vocês não prestaram atenção no trailer anterior, no trailer anterior só não falava a data, mas falava que no ano novo, o que é ano novo? É dia 1º, então agora está aí oficial dia 1º a terceira temporada de Cobra Kai e eu quero saber de vocês, e agora? Como é que está o coração? Como é que está a expectativa? Como é que está a hype de vocês para essa terceira temporada? Comenta aí galera, comenta porque já está chegando a hora, está chegando a hora daquela enxurrada de vídeos de teoria da quarta temporada, tem muita coisa que vai acontecer galera, então deixa nos comentários aí como é que está o sentimento de vocês para esse final de ano. 2020 não foi um ano muito bom, mas foi um ano que nos trouxe a segunda temporada e nos deu algumas alegrias e agora 2021 já entra com o pé direito, então comenta aí galera, agora contagem regressiva, falta muito pouco, hoje é véspera de Natal, eu já desejo a todos um excelente Natal, um próspero ano novo e que o ano novo seja repleta de novas teorias, além de muita saúde, muita paz e prosperidade para todos vocês que seguem aqui o Nerd Fusão, tamo junto!